Música Oxalá, abençoa o Espírito que estão no templo nessa noite. Quando um filho de vocês pede alguma coisa a vocês, o que vocês fazem? Cadê os pais? Vocês falam assim para eles, ó, eu vou te atender, meu filho, mas primeiro você vai ter que subir uma escada, encarar uma escuridão, topressar várias vezes. Tem muita dificuldade, aí eu vou dar o que você quer, isso que vocês fazem, mas é isso que a religião do mundo velho prega. É por isso que vocês estão dentro de um templo essa noite. Há umas velhas que já passaram por aqui várias vezes, que já seguiram a multidão. Então, todo mundo seguindo na multidão. Hoje eu não vou falar que vocês estão mortos, não, vocês estão a caminho. Mas estão na multidão. E sabe por que vocês estão na multidão? Porque vocês não sabem para onde estão indo. No fundo, no fundo, vocês não sabem nem aonde vocês querem chegar ou aonde vão chegar. Tudo que está nesse mundo está velho, velho, ultrapassado. As religiões estão velhas, ultrapassado. As promessas estão velhas, ultrapassada. Vocês estão velhos, ultrapassado. Desde que o mundo de vocês se entendeu com o mundo, é essa mesma meningância sem fim. É o mesmo problema. O mesmo problema. As religiões mentindo para vocês, esparramando aos quatro ventos sobre um diabo, sobre um demônio. Quando você crer num Deus poderoso, você não pode ter crença em mais nada. É ele pronto. Então, vocês estão na multidão. Seguindo porque a multidão está indo. E você acredita que a multidão está indo para algum lugar. Eles sabem para onde está indo. Mas eles estão perdidos igual vocês. Está na multidão também porque está achando que você sabe para onde está indo. E sabe para onde estão indo? Para lugar nenhum. E todas as religiões, sem tirar nem pôr, fica mentindo para o ser humano que Deus fica lá colocando regra para tudo e castigando a todos e a tudo. Será que no universo tão grande quanto é, que vocês não conhecem nada sobre ele? Será que esse Deus não tem mais o que fazer do que ficar aqui bisbilhotando a vida de vocês que, olha, com toda sinceridade, mentiram para vocês que vocês são os queridinhos do papai. Não são, não. Existem outros mundos, espíritos mais evoluídos do que vocês. E a prova maior de que vocês não são os queridos, que está vindo para cá, imensidade de espíritos evoluídos de outros lugares, para poder consertar o que vocês estragaram. Porque senão vocês vão destruir a própria casa de vocês. Vocês são tão incrédulos, mas é tão incrédulo, que vocês não conseguem perceber Deus no seu semelhante. Se você olhasse com o olhar divino para o teu semelhante, você ia ver a face de Deus. E em contrapartida, quem olhasse para você com sinceridade, também viria a face de Deus. A Umbanda, que é uma religião nova, para poder fazer-se entender, tem que estar usando artifícios das linhas das quais alguns espíritos, nem todos saíram para formar as falanges. Espíritos que não são pretos, mas se vêm, se manifestam no corpo de um médium perfeito, como se fosse um preto velho ou um zakachimbo. Um caboclo, um cacique como eu, que tenho que vir, e para que as pessoas, isso é verdade que eu vou falar, acreditem que é um cacique que está aqui, e assim mesmo, pela metade, duvidando, eu tenho que colocar um penacho na cabeça do médium, e tenho que agir como se fosse um índio. Cuidado, eu atiro flecha, hein? Se vocês não conseguem crer naquilo que está próximo a vocês, vocês estão mentindo para quem que consegue crer e acreditar num Deus que nunca viu? Isso está velho. Está velho. Essas religiões, catolicismo, espiritismo, muçulmano, vão acabar, vão envelhecer, com outras tantas já vieram. Quantos Cristo, quantos Malmé, quantos Mahavira, quantos Buda, colocarem aqui na terra, vão ficar para trás. Porque essa era já acabou. Ela já acabou. Mas, as pessoas só acreditam em rituais. Se for católico, só acredita que Deus possa atender o pedido de alguém. Se você for se confessar, você for assistir uma missa, você for comer uma hóstia, você for participar de uma novena, e outras tantas coisas. Se você for um evangélico, você só poderá adentrar no reino dos céus. Se você aceitar Jesus, se você fizer tudo aquilo que está escrito aonde? Num papel feito pelo homem. Vocês acham de verdade que se Deus quisesse colocar regra em vocês, precisaria estar mandando o ser humano colocar? Vocês acreditam de verdade que se Deus quisesse castigar vocês, o castiguinho de Deus seria tropeçar, perder um emprego, perder um casamento? De verdade. Deus é muito mais do que isso. Dentro do amor, não tem espaço para bisbilhotar a vida de seu ninguém. Os primeiros homens que vieram para esse planeta, não vieram por acaso. E é mentira também que vieram, porque eram assassinos ferozes. Tudo mentira. Vocês, se são a imagem e semelhança de Deus, são semente perfeita. Foram espíritos que estavam preparados. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Que honra! Os primeiros homens que vieram habitar esse planeta. Era um planeta virginal. E foi dado a esses espíritos antigos, que hoje os modernos chamam de bárbaros, habitar um novo planeta que foi preparado para o homem. E eles iam muito bem obrigado até o homem começar a inventar regra, mandamentos. Por que não tem um mandamento lá? Porque você não pode morrer antes de fazer 30 anos. Põe um mandamento lá. Você não pode morrer antes de você ficar rico. O homem gosta de criar tanto mandamento, porque não cria um assim. Mas sabe o que acontece? Essa multidão que caminha e toda essa engrenagem mentirosa chamada religião, inventou um meio de você não ser você. Eles inventaram uma coisa chamada personalidade. Isso significa que você pode ser qualquer coisa que seja bom aos olhos da sociedade. Que você pode comprar um artifício barato, que é uma máscara, ser qualquer coisa que a sociedade queira, menos aquilo que você veio para ser. Verdade. Quantos bonzinhos existem por aí? As clara, mas quando as luzes se apagam ou quando estão a sós, subjuga, humilha e maltrata seu semelhante. Quanto a podridão é feito, há as margens da lei baseado em pessoas que são personalidade. São intocáveis. Autoridades. E aqui entra todo mundo no bolo. Padre, pastor, pai de santo. Que também é outra idiotice ser chamado de pai de santo é demais. Santo é Deus. Aí é querer ser demais. Agora se quer ser pai de estátua, tudo bem. Vamos lá. Vamos ser pai de estátua. Mas pai de santo é demais. É muita coisa. Então a questão passa por aqui. Essas formas de vocês procurar a Deus, elas estão ultrapassadas. Então em todas as ilhões, inclusive na Umbanda, isso vai mudar. Parece que tem que se criar um triângulo amoroso. Tem o pai que é o Deus que te ama, que te cria, que te cuida, que te observa, que te julga, que te condena. Mas esse Deus é mudo, surdo e cego. Ele não enxerga o que você está precisando dele. Ele não ouve as suas preces. E ele também não fala com você. Porque nesse triângulo amoroso ele tem um querido que é melhor do que você, que deve ter um dom especial, que fala com Deus. E é esse cidadão que tem que ser o intermediário entre você e Deus. Banana para ele. Banana para ele. Enquanto vocês permanecerem com essa cegueira espiritual, as coisas para vocês vão acontecer sempre nessa miséria. Sempre nessa miséria. A porta que te trouxe para esse mundo, ela permanece aberta. O canal de comunicação entre criador e criador permanece ligado. Deus não se desliga de você. Tanto é que você sente saudade de casa. Você tem uma ânsia doida de ir para o céu. Porque você tem saudade. E sabe por que você tem saudade? Porque você nunca morreu. Porque você é criado à imagem de um Deus que é eterno. E você também é eterno. Então essa angústia que te bate de vez em quando. Essa vontade de ter bens materiais. De ter uma vida melhor do que a que você está tendo agora. São lembranças, memórias das outras vidas que você já veio e andou por outros mundos. Eu não sei o que você foi, mas você pode ter sido um rei, uma rainha. O universo é muito grande. E você tem a consciência e ideia de você que essa vida aqui é curta. Por isso que você tem pressa de ter as coisas. É por isso que você tem pressa de ter as coisas. Porque a sua consciência divina o tempo inteiro te alerta. Olha, apressa teu passo porque você está atrasado no que você se propôs a fazer. Por isso que a tua consciência te cobra. Quando você se sente inquieto com aquilo que você possui e você quer mais. Porque a sua consciência divina está dizendo para você. Você veio para ter mais do que isso. Você é muito mais do que você tem sido. Mas é mais fácil comprar um artifício barato que são as máscaras que vocês usam. Porque na hora que você enjoa daquela máscara, você joga ela fora e põe uma outra. E ao invés de você viver realmente a sua vida, sabe o que você faz? Você fica aqui na terra num carnaval eterno. Fantasiando que está feliz. Fantasiando que é bem sucedido. Fantasiando que está em paz consigo mesmo. Uma coisa que não é real. E é por isso que toda noite, quando você deita, você se frustra. É por isso que todos os dias, várias vezes durante o dia, você se frustra com a situação que você vive. Porque a tua consciência divina, o seu eu verdadeiro, diz para você. Eu preciso existir. Não me interessa qual é a máscara que você tem usado, que você está usando. Não me interessa o que você quer fazer da sua vida. Eu só vou dizer uma coisa para você. Isso não é real. E isso não condiz com a sua naturalidade. E eu vou falar mais uma coisa. Você pagará um preço altíssimo por negar a sua natureza. E aqui vem uma outra grande idiotice do ser humano. Vocês têm que parar com essa mania de se relacionar e indicar a vocês como um ser humano. Esquece o humano. Deixe de lado essa lorota de humano. Passem a ser, ser feliz, ser bem sucedido, ser completo, ser você mesmo, sem ser mascarado. Aí que está a questão. Quando você vai para o humano, você cai no animalesco. Você fica bobo. O seu coração para de comandar a sua vida. E aí a sua mente começa a projetar um monte de sonhos que você não vai conseguir realizar. E sabe por que Deus não fala com você? Por um único motivo. Você condicionou a presença de Deus, a imagem de Deus, toda a sua espiritualidade, todo o poder divino que Deus deu a você na sua mente. E a sua mente é uma grande caixa. Bobeira! A sua mente não é você. A sua mente é um armazém de informação da velha raça humana. Só isso. É por isso que o mundo vai mudar. E vem mudando. Existem manifestações espíritas. Isso que a humana faz, nós vamos parar com isso também em pouco tempo. Onde tiver verdadeiramente um chefe de linha, ele vai reordenar a sua casa. Porque o que nós fazemos é o que a sociedade faz. É ritual. Acorda de manhã, vai ao banheiro, lava o rosto, escova o dente, veste a roupa, passa o perfume e sai para a rua reclamando. A humana faz a mesma coisa todos os dias. Acende vela, canta de má vontade, trabalha de má vontade, recebe seu mentor pela metade. Porque ele quer que o guia chegue, balança a estrutura dele, joga ele no chão, pula para cima, dá um grito, atira a flecha, mata o bicho, traz a caça, acende a fogueira, dança com o tambor. É isso que o médico quer. E se for Exu, piorou a situação. Se for o preto velho, tem que curvar ele no chão. Ele olha para a pele dele e eu não estou incorporado porque eu estou branco ainda. Passa carvão, você vai ficar preto. Ritual, vamos e venhamos, será que Deus é tão pobre que precisa de vela preta, vermelha, amarela, sei lá qual é a cor que for, para atender um filho seu? Eu fico imaginando o que Deus pensa quando vê um homem apaixonado por uma mulher ir em um terreiro e matar um animal para comprar o amor. Que pobreza, que lixo, que lixo. Tirar a vida de um ser que nem racional é, mas talvez seja mais racional ainda do que o cidadão que fica aqui fazendo isso. Então você mascara as coisas. Você faz compromisso na terra com o ser humano e não cumpre. Mas você sabia que você não ia cumprir. Mas você está acostumado porque a sua máscara é essa. E você vem burlando. Os homens enganam hoje, enganam outra manhã, enganam outra manhã, enganam. Nunca vai ser pego. Porque quando estás perto de ser pego, tira aquela máscara de bom moço e põe uma máscara de homem nervoso e aí apela. Cobra alguém que te deve para você ver uma coisa. Como ele muda imediatamente. Olha como as pessoas usam duas máscaras. Vai alguém pedir um favor ou um dinheiro para você? Como que ele vem para você? Duas máscaras conhecidíssimas, de coitadinho ou então de bom moço. Depois ele troca a máscara por um tempo por uma máscara de esquecido, de bilóide. Esquece que deve. Esquece que fez compromisso. Esquece que prometeu. E aí quando isso não resolve, quando é pego, o que ele faz? Joga fora aquela máscara e põe a máscara do lobo mau. E arranja o dente. Não me cobra que eu te mordo. E alguns até matam. Nessa relação, quem é o enganado e quem é o enganador? O mesmo. O mesmo. E na humana acontece muito isso. Aos milhares. Médio que não compra nada para suas entidades ajudar o seu semelhante. Mas para si, compra do bom e do melhor. Ele é incapaz de comprar um copo decente para o mentor dele ter uma grife. Mas ele compra nos fins de semana bebida boa para ele beber. É muito caro para ele comprar fruta para dar, para que a entidade use a energia em prol dele, para que ele seja abastecido da energia, para distribuir a energia para os outros. Mas ele faz churrasco todo fim de semana. E quando não faz, vai filar na casa de alguém também. Isso é velho. Desde que o mundo é mundo, o ser humano vem se portar dessa maneira. Então como é que vocês querem que Deus atenda vocês? Não foi isso que Deus fez. Não é isso que Deus quer. Deus não te reconhece. Deus olha para você e não reconhece o ser divino que há em você. Então não há sintonia. É por isso que um mestre, e agora vai para os médios, um guia. Por isso é chamado de guia, meus filhos. O guia vai ajudar vocês a darem os primeiros passos. Só isso. Mas logo em seguida, é ordenado que o mentor espiritual do médio solte a mão. O mentor vem no princípio. O mentor vem no princípio para te ajudar a vencer o medo da missão. Então, esse medo que você tem de não conseguir ajudar ninguém, de não conseguir resolver problemas de ninguém, porque você nunca conseguiu resolver nem os seus. Então os mentores vêm para pegar na sua mão e dizer para você, ó, eu vou caminhar com você um pouco, mas eu não posso fazer a caminhada por você. Isso acontece em todos os tempos. Aí os médios começam a vir na entidade de chefe e falar, eu sinto meu guia chegar e depois ele me abandona. Mas isso é o correto. O aparelho é você. E você não deveria ter vergonha disso. Pelo contrário, você deveria ter orgulho de ser um médium que tem uma consciência de tudo aquilo que está fazendo. Mas eles não fazem isso porque quando mentem, e mentem muito, eles tiram o corpo fora. É coisa velha também. É coisa da humanidade velha. E diz assim, não fui eu, foi meu guia que falou isso. Não fui eu, foi meu mentor que disse isso. Tudo está velho. A porta para vocês acessarem a Deus, ela está aberta. Mas para que você acesse Ele, você tem que entrar num instante mágico entre você e Ele. Porque não é você ir até Ele, é você descobrir Ele em você. Ele está aí dentro, sempre teve. Quem é onipotente, onisciente, é em tudo quanto é lugar. Onipresente. Então eu não preciso gritar para Deus. E tudo que as religiões fazem é isso. Para você conseguir alguma coisa, você tem que fazer um sacrifício e Deus vai te atender. Será que você faz isso com seus filhos também? Pega uma criança dessa e fala, olha, para você receber essa mamadeira, você vai ter que carregar umas pedras ali. Fala isso para essa criança. Olha, para você se vestir, você vai ter que suar a camisa agora, hein? A fralda, porque criança usa fralda ainda, nem camisa usa, coitado. Pessoas, criancinhas suando fralda para poder ganhar. Você já suou quantas fraldas hoje? Três, então não tem almoço ainda. É cinco fraldas. Mas é exatamente isso que vem acontecendo. E as pessoas mentindo, mentindo. Ó, eu fui escolhido por Deus. É assim que faz. Eu sou ungido pelo Espírito. Que Espírito? Só se for pelo Espírito de porco. É verdade. Eu recebi essa... Que missão? Missão é uma coisa muito ruim. Missão importa em matar ou morrer. E ninguém veio para a terra para matar ou morrer. Veio para viver. Então, se vocês não romperem com essas tradições antigas. Se vocês não abandonarem. Ó, vocês podem até falar, o Pena Branca está louco. Não estou louco. Loucura é o que vem fazendo com vocês há muito tempo. E todos os homens que passarem por essa terra e contradizerem essa tradição arcaica e pobre que transformam a humanidade nisso que está aí, morrem. Lá, os muçulmanos, uma grande autoridade um dia disse Eu sou Deus. Brasfêmia. O mataram. Um camarada chamado Nazareno que andou por aqui há dois mil anos não falou nem que era Deus. Ele falou, eu sou filho de Deus. Bastou encontrar uma cruz pelo caminho. Não é hora de parar um pouquinho e pensar? Alguém está tentando calar a boca de quem vem para cá para mostrar que a realidade com Deus é outra. É outra. Você não precisa de nada e nem ninguém para falar com Deus. Agora, para falar com Deus, Deus precisa te reconhecer. Como que Ele vai te reconhecer se você é uma coisa... Você é verdadeiramente um camaleão. Alterna humor. Essas alternanças de humor, de personalidade, isso é antigo. Isso já levou milhares de pessoas à guerra por um simples xilique de algum rei, por um simples mimo de alguém que se sentiu ofendido na sua honra e desencadeou uma desgraça na terra. Se você não entender que a lei natural para que as coisas converjam em favor de si é o amor, você está fadado ao fracasso. Como que você pode acreditar que sua vida vai dar certo se você quer que Deus tenha compreensão com tudo que você faz de errado e olha que erra bastante. Mas você não aceita o erro do outro. Mas quem foi que disse que você tem que aceitar o erro de alguém também? Você deveria se preocupar em não errar. Porque se você não errar, você está fazendo aquilo que você deveria fazer naturalmente. Acertar, fazer as coisas certas. Olhar para a natureza, não olhar para o humano, olhar para a natureza e ver como a natureza, tudo ao seu tempo. É simples. Tudo ao seu tempo. As coisas acontecem na hora que tem que acontecer. É impossível. você impedir uma ação da natureza. Se o vento tiver de vir, ele virá. Se a chuva tiver de cair, ela cairá. Se o mar resolver se agitar, ele vai se agitar. Se o vulcão quiser explodir, ele vai explodir. Não se preocupe. A criança está na naturalidade. Ele quer gritar, ele vai gritar. Isso aí é a manifestação espontânea. Do que é uma mente sem essas regras? Como que eu posso falar para a criança? Fique quieta. Ela veio ao mundo para falar, para se comunicar. Eu garanto que se ela não fala ainda, a mãe deve estar louca para ouvir essa criança falar. É. A mãe pede a Deus, faz simpatia, passa ovo de grado e faz isso e faz aquilo na criança. Depois, quando a criança começa a falar, a criança, mãe, cala a boca. Mãe, fica quieto. Não quero ouvir sua voz. Pede tanto a Deus, me traga um filho, tem toda aquela alegria. Em pouco tempo, esquece que pediu a Deus uma criança, um ser, e começa a falar, esse mulher é o capeta. Essas crianças são uma desgraça na nossa vida. Então, quem foi que pediu essa criança não foi o ser. Foi o humanamente falando, a máscara. Meus filhos, vocês precisam aceitar a vontade de Deus. Se vocês vieram para ser uma coisa que a seja, vocês dificilmente terão oportunidade de voltar nesse planeta de novo. Não vão voltar. Porque aqui vai vir quem estiver disposto a transformar esse mundo. Aqui não vai ser mais essa colônia de férias que tem sido. Venham aqui, erro, bagunço, badé, de volta de novo. Estão reclamando da vida que estão aí, mas eu garanto que se Deus descesse nesse momento aqui e falasse, ó meu filho, você não está contente com a vida que você está, vou fazer o seguinte, vou te dar outra oportunidade. Você não está contente com o seu cabelo, da cor que você tem, vou fazer o seguinte, eu vou mudar a sua cor, você vai ficar, você vai virar um índio agora, você vai lá para o meio da floresta e vai viver pelado. As roupas que você tem, você reclama porque é ruim, é feio, então você vai ficar pelado. quer saber de uma coisa? Sua cor, você não está gostando, você é muito branco, você vai virar um negrinho. E um negrinho também, né, a cor forte, você não está contente? Então você vai virar um branquelo. Deus faz as coisas corretas, meu filho. Vai uma pessoa branca, 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 viver sobre o sol escaldante numa África para ver o que vai acontecer com ele lá? A questão está aqui, vocês continuam andando na multidão porque vocês não sabem para onde vão e nem o que vocês querem. E vocês estão sendo, vocês acham que estão enganando a multidão porque vocês estão na multidão e falando alguém aqui deve saber para onde nós estamos indo. Se está todo mundo indo junto é porque vão para algum lugar. tudo perdido. Fazendo as coisas que a humanidade faz desde que o mundo é mundo. Para com isso, abandona-se, velho vício. Eu desafio alguém a me provar que Deus precisa para falar com alguém, para falar com alguém, para atender alguém de um intermediário. É um triângulo amoroso extremamente ridículo. E é rebaixar sua condição de divino. Ah, eu preciso do padre porque o padre é abençoado pelo Deus. Eu preciso do pastor porque o pastor é o gílio. Eu preciso do guia e estou falando da umbanda também. Eu preciso do caboclo porque o caboclo fala com Deus. E você? É surdo? É mudo? Você é um debilóide que não consegue falar com Deus que te fez? Se a porta está aberta, você veio de lá e veio e está ligado por esse cordão de prata, significa que você tem acesso a ele a hora que você bem entender, a hora que você quiser, larga de ser trouxa. é por isso que suas coisas não andam. Você está falando com o homem? É por isso que suas coisas não dão certo? Você continua acreditando naquilo que o homem fala para você? Se eu me transfigurar, sair desse aparelho e me transfigurar em quem eu sou, você escorre daqui e vai dizer eu vi um fantasma. Eu vi um fantasma. Falam tanto em Jesus voltar, Jesus aparecer no meio da unicidão não vai ser nem notado. É sério, meus filhos. Mas é que Deus está precisando de farofa para ficar atendendo a brincadeira dos outros. Farofa com pimenta. Vai lá, vai me mostrar que Deus lá precisa você ficar comendo hóstia. Vai falar que você precisa passar óleo ungido na sua testa. Você precisa reconhecer a sua divina condição de não filho não é separado. O filho não é separado do pai. Você é parte de Deus. E você sente necessidade das coisas porque você se afasta dele. Mas se afasta como, seu Pedro? Quando você se afasta da sua naturalidade. Quando você abre mão de ser você, você se afasta de Deus. E aí você fica procurando artifício. É mais do que a hora da humanidade de saber que Deus não está lá. Deus está aqui. Pare de procurar. Quando você procura é porque você perdeu e você não perdeu a sua relação íntima com o Deus. Deus te ama muito. E está em qualquer lugar torcendo muito e convergindo tudo quanto é força do universo para que as coisas andem bem para você. Você está achando que a mente tem capacidade de criar tecnologia? Como que pode criar uma tecnologia se isso aí é simplesmente um armazém de informação de coisas velhas? vocês não acham que é desmerecer a qualidade de ser divino que vocês são? Os cientistas que descobrem as coisas novas, a tecnologia, eles vêm para cá com esse propósito porque Deus assim o quer que melhore a condição de vida dos seus filhos aqui. Os doutores da lei que sabem tanto da lei, eles foram preparados para poder virem aqui para ter justiça nesse mundo. mas chegam aqui e se vendem. Os médicos que vêm aqui são assistidos 24 horas pela divina providência para que não errem nos seus procedimentos cirúrgicos e recebem informação intuitiva quando vão prescrever medicamento também. E aí o ser humano vem com essa babaquice de me dizer é porque estudou. Estudou o que? O que o outro já sabia? Está aprendendo o que? coisa velha desde que o mundo é mundo está aí vocês morrendo de gripe e vamos embora vamos fazer corrente vamos montar num bode vamos matar uma galinha para com isso Deus é muito mais do que isso e quando eu falei no início da palestra quando o teu filho pede alguma coisa para você qual é a sua reação? Você manda ele fazer sacrifício só meu filho eu falei uma criança nova dessa mãe eu preciso trocar minha fralda não fala mas mostra que está precisando trocar a fralda troca chega na hora de mamar mãe eu quero mamar pera aí eu vou ver se você já suou sua fraldinha quantas fraldinhas você suou hoje? três não para mamar em mim tem que suar cinco mijar em cinco você não faz isso e da onde é que você tira que Deus para te atender precisa que você faça reza quinze ave maria acende quatro velas tem que ser preta vermelha e amarela e tem que sair dar três passos de costa e quando você jogar a pinga lá também você joga e não olha para trás me poupa meu filho dessa palhaçada e eu sei que sacerdote vão me ouvir porque essa palestra vai para o mundo eu tenho certeza que lá dentro de cada um deles isso que o Pena Branca está falando hoje há muito tempo essa chama vem acendendo falta coragem falta atitude de largar mão de rituais arcaico e passar para uma nova realidade ou então a Umbanda ficará para trás como outras tantas já estão velhas para com isso a crença está aqui meu filho um caboto se vir no terreiro de Umbanda não colocar um penacho não fumar um charuto e não falar um linguajamento enrolar não é caboclo um Exu se ele não se fantasiar de super-homem botar uma capa né falar grosso e tomar pinga ele não é Exu também um preto velho se ele não chegar a curvar o médio pegar uma bengala e falar Zifio eu não sei da onde que tiraram essa palavra de Zifio não é um preto velho o poder do preto velho está na sabedoria das suas palavras o poder do caboclo está na luz que traz consigo está na pujança na força e o poder do Exu é imensurável é inigualável eles ajudaram a fazer esse universo conhece esse universo aquele que faz sabe como conserta não são demônio e nunca foram então saia daqui hoje pensando eu vou quebrar esse triângulo amoroso e vicioso que existe entre eu e religião eu e Deus sou maior eu e Deus sou realidade Deus é realidade na minha vida se eu não estou conseguindo aquilo que eu quero é porque eu não estou em sintonia não é com Deus não eu não estou em sintonia com aquilo que eu desejo realmente eu estou desejando pouco eu não estou tendo força de reação porque eu estou limitando minha força e meu poder que emana do Deus todo poderoso é isso eu quero é dinheiro seu pena dinheiro foi inventado pelo homem não foi inventado pelo homem você não é um homem o dinheiro o dinheiro pertence a você você tem toda a capacidade e tem além do dever tem a obrigação de ter dinheiro sim de ser próspero se você quer ter uma boa família você tem todo o direito mas saiba que as escolhas dos parceiros é sua é sua Deus não baixa aqui e fala não gostei do cabelo dessa sua mulher eu acho que eu quero um cabelinho mais liso eu nunca vi Deus descer e falar deixa eu falar um negócio minha filha ele está meio barrigudo pede para ele fazer um regime senão não vou deixar aquele caso com você tá bom Deus não faz essa acepção de nada de raça de cor de religião de nada e por que vive com medo por que que tem medo de fazer suas escolhas pessoais baseado naquilo que é sua alma olha aqui a parte divina tá aqui ó a parte eterna olha como Deus não tá lá Deus está aqui a tua alma é o eterno como Deus é eterno sem meio sem início e sem fim a tua alma vai durar pra sempre aqui tá o divino por que esse medo por que tanta sede de ter as coisas se você pode ter mas você não quer ter você antes de ter você tem um empecilho muito grande você quer ser aquilo que os outros vai achar que é bom ser de hoje em diante abandone essa condição de ser humano meus filhos esqueça essa palavra humano busque ser ser feliz ser realizado ser próspero ser uma pessoa do bem ser uma pessoa verdadeira a verdade persegue somente aquilo que é real a mentira ela só persegue aquilo que é mentira sabe por que aquilo que não é real porque ela precisa ser contada uma mentira pra se manter tem que contar uma maior uma maior uma maior uma maior e um dia o castelo ruim 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 religião Jesus voltará e o mundo acabará em dois mil o mundo passou agora já não é mais dois mil agora vai ser dois mil e cem dois mil e dois vocês não vão estar aqui vocês não vão estar aqui e eu tenho certeza que quando você desconfia dizia é porque você já passou por aqui você fala mas eu vi isso da outra vez que eu passei também não condicione sua felicidade a nada a religião nenhuma eu vi Deus face a face e eu consigo ver Deus face a face toda vez que eu olho pra vocês eu consigo enxergar o divino eu vejo a sua alma eu vejo a sua essência do criador em você eu falo a sua alma eu não falo pra sua mente eu não quero que você guarde nada do que eu falar eu não quero porque você vai se tornar um papagaio que vai repetir o que eu falo mas você não vai fazer o que eu tô falando eu quero que você não me ouça eu quero que você ande comigo e sabendo que eu vou andar com você poucos passos só pra que você não tenha medo de percorrer agora um novo caminho sem precisar andar no caminho dos outros no meio da multidão onde todo mundo vai eu vou andar com você poucos passos porque é esse o papel do mestre eu vou andar poucos passos e pouco a pouco eu vou soltar sua mão pra que você trilhe o seu caminho não importa que caminho que seja eu só te digo uma verdade você chegará onde você se propor a chegar com toda certeza o tempo que vai levar não é nem Deus que vai te terminar é você mas dê o direito de abandonar essa personalidade outra coisa chula horrível que o mundo tem o tal do caráter tudo coisa de homem caráter o que que é o caráter meu filho é seguir regra doutrina quando lhe convém quando lhe convém abandona o caráter em pouco tempo quando é necessário assim é sua personalidade ah eu tenho uma personalidade forte é vou mandar o capeta aparecer pra você você vai se mijar todo acabou sua personalidade forte eu tenho uma personalidade forte ah você tem a hora que você estiver voando o avião vai cair vou ver sua personalidade voa também você não é forte olha que o avião explodir lá que tudo acabar pegar fogo você sai de lá que nem a fênix do meio da cinza fala viu como eu sou eu tenho uma personalidade nem a morte pode comigo é isso é quando eu falo que vocês estão mortos eu estou falando nesse sentido vocês estão com a humanidade que já morreu há muito tempo com essas religiões que estão muito tempo aí pregando salvação e o mundo está cada vez pior quando eu falo que vocês estão mortos eu estou dizendo isso vocês estão mortos na fé não é na fé em religião não é na fé em si próprio vocês já são de uma geração de seres muito mais evoluído que estão aqui os que vieram antes de vocês aceitavam com um cabreço tudo que mandava prova maior olha a geração de mulher que está nesse mundo aqui vê se elas aceitam cabreço de homem elas vêm se organizando elas vêm rompendo elas vêm rompendo com isso por quê? ah porque a sociedade abriu não é porque a sociedade abriu é porque esses seres vieram evoluído e vieram para fazer essa transformação para preparar o caminho para os outros que vem aí e vem a passos largos e você que está tendo essa oportunidade não abra mão de fazer seu papel de fazer seu papel de parar com essa coisa de personalidade que é máscara joga fora essas máscaras que o mundo quer que você use e máscara é barato por isso que você fica usando máscara é fácil você quer ver médium usar máscara é chegar na frente de um mentor espiritual de um humano meu Deus é que não é permitido porque se falar peraí eu vou tirar máscara tem que pedir uma caçamba dessas que põe lixo pede umas três logo porque eu vou tirar essa vou tirar essa vou tirar essa vou tirar vou falar cadê o ser vai estar encolhido desse tamanho covarde covarde com medo e com vergonha de tudo sabe por quê? porque abriu mão de ser ele e é tão fácil ser você mesmo é só você fazer tudo aquilo que te der vontade faça você é livre para fazer rompa com essas regras rompa com esses mandamentos faça tudo que você quiser fazer porque essa vida pertence a você é você o condutor da sua vida o rio está fluindo o rio está fluindo e no rio há vida no rio há duas margens vai ter hora que vai estar ruim vai ter hora que vai estar bom é margem meu filho é você que está se se movimentando experenciando experenciador é bom também os seres humanos que não sentem dor tem que andar com alguém porque senão ele tropeça ele quebra a perna e não percebe sinta a dor também é bom sentir a solidão porque quando você sente a solidão você percebe que você precisa dos outros é bom também de vez em quando enjoar do outro também sabe por que significa que envelheceu a relação está precisando fazer o que mudar é trocar de marido trocar de mulher sei lá eu talvez não mas talvez está precisando trocar as máscaras talvez está precisando trocar meu filho os hábitos talvez está precisando trocar as cobranças para de cobrar e o outro quer cobrar também para de ser cobrado reaja também as cobranças mas alguma coisa você precisa fazer por você porque a sua vida é muito importante para Deus e Deus não está lá meu filho Deus está aqui e você sai todo dia procurando Deus e Deus está aqui e Deus fica te esperando você voltar para você você nunca volta ele está te esperando aqui você vai atrás de tempo ele está te esperando para ter uma conversa com você a noite no seu quarto você e ele ele está esperando você falar pai mais um dia juntos juntos não é separado não agora eu vou repousar vou descansar meu corpo leve meu espírito para perto do senhor para que o senhor possa me dar orientação para que amanhã meu dia comece pautado na sua vontade quer saber Deus eu faz tempo que eu não vejo o parede meu que está longe agora a hora que meu corpo for descansar me leve lá para eu encontrar é isso que acontece na maioria dos sonhos quando você visita pessoas por aí é tão sério que eu estou falando que vocês têm capacidade de ir até aqueles que já estão no além túmulo vocês reencontram pessoas que já faleceram no sonho sabe por que meus filhos porque a porta está aberta Deus não fechou a porta quando Deus não abriu lá um calabouço pegou sua bundinha meu filho deu um pontapé e mandou você aqui para baixo vai e só volta que hora que você estiver pronto não Deus te trouxe meu filho achou um ser maravilhoso chamado mulher para preparar você para você vir e ele veio também porque ele é a vida e você está vivo ele está aí é verdade e aí Deus todos os dias quer estar com você mas você não está com ele porque você está procurando ele aonde você está procurando ele em ideologias ultrapassadas você está procurando ele em contos de fada você está procurando ele num bando de mentiroso que fala que fala com Deus por você não fala nada não fala não fala porque se falasse saia dos púlpitos saia de dentro dos templos saia de dentro das igrejas ia para os hospitais e falava está todo mundo curado chega de sofrimento não dão conta nem de resolverem os problemas internos das suas próprias denominações é muito pobre acreditar que Deus está atrás de uma placa é muito pobre acreditar que Deus está atrás de uma vela é muito pobre achar que Deus está atrás de uma imagem eu prefiro olhar para a natureza e ver tudo isso funcionando naturalmente e acreditar Deus se faz presente há vida em mim e Deus está aqui então meus filhos as coisas não dão certo para vocês por causa disso eu falei na palestra passada vocês estão assim mexendo a boca mas Deus não está ouvindo vocês não estão falando a língua dele vocês estão falando a língua humana e a língua de Deus não é uma língua barulhenta a voz de Deus é o coração mas como que você vai acreditar não é impossível você fica esperando um Deus dos olhos azuis do cabelo loirinho né você vai diante da imagem que está de braço aberto lá coitado dela está cansado de estar assim pregado numa cruz lá dois mil anos e está lá isso é ritual isso é a mesmice isso é a mesma coisa é a mesma coisa ficar pegando um livro antigo meu filho e lendo coisa que foi falado para o povo que veio antes de vocês muito antes muito antes e querer jogar para a realidade atual é falta de capacidade própria de trazer uma língua um linguajar novo e dizer olha está tudo errado não é assim isso foi para eles para vocês a realidade é outra vocês são espírito evoluído vocês vocês têm essa essência essa gama essa safra de pessoas que estão na terra são médiuns natos todo mundo tem uma manifestação mediúnica tem intuição tem audição tem a visão sente veja o outro algum desavisado encontra a mãe ou alguém com dor vai lá mãezinha vou pôr a mão aqui em cima ou a mãe põe vou aqui vou pôr a mão aqui que está doendo é daqui a pouco passa passa a dor são artifício trecavo está pedindo para eu falar um negócio aqui mas eu não vou falar não mas é verdade vocês querem ver como o homem é bondoso minhas filhas eu vou falar como o homem é bondoso eu não ia falar mas eu vou falar peça para o homem fazer uma massagem em você minha filha à noite no tornozelo você vai ver como ele é bondoso ele vai falar não mas só no tornozelo não vou fazer aqui vou fazer ele vai fazer no corpo inteiro olha como o homem é bom percebe a bondade do ser humano não mas só está doendo ali não mas olha já vou fazer aqui também né e na parte que não está doendo que lhe convém resolve tirar o hematoma dali e ali para mão santa e mente poluída e achando que o outro é bobo está acostumado com isso meu filho agora o dia que não está afim de nada meu filho fala que você está com dor fala isso passa isso passa estou com dor de cabeça na cabeça não tem graça fazer cafuné então eu amor eu estou com dor de cabeça toma remédio não tenho toma água com açúcar isso é nervoso não é assim vai uma velhinha coitada fala que está com dor é reumatismo não tem cura isso é artrose artrite o médico o médico já nem toca nem toca nelas mais pode prestar atenção que existe a diferença entre o médico da mulher nova e o médico da mulher velha o médico da mulher velha ele é um especialista em corpo humano só visualmente ele olha e fala já sei o que a senhora tem isso é artrose está aqui isso aqui é artrite mas você não vai me examinar já examinei vai uma mulher nova chegar lá no consultório do doutor e falar ó ó minha filha não é minha filha não filha é outro outro departamento vai ali naquela maca tira a roupa que eu já vou te examinar põe um homem lá nessa mesma maca para ser examinado ele vai ficar dois segundos lá vai falar eu já sei o que que é vocês sabem o que que é? é a bendita personalidade o ser humano mentindo para ele mesmo mascarando a realidade é um mentiroso nato então eu tenho uma triste e uma boa notícia para te dar àqueles que quiserem continuar na multidão caminhando no velho mundo com as velhas regras com os velhos medo e com as velhas histórias vocês embranquecerão o cabelo nessa vida e não alcançarão nada daquilo que querem como os outros que passaram aqui desacordados dormindo vocês também passarão e não alcançarão a felicidade agora se vocês quiserem romper com isso crie seus próprios caminhos não tenha medo porque não estão sozinhos avance além da sua condição de velho humano que você tem tido parta para o novo mate essa criatura velha medrosa que passou por problemas que passou por decepções joga tudo isso para trás você passou por decepções porque confiou nas pessoas você teve problemas porque você confiou no sistema financeiro também você passou por desilusões na vida porque você sonhou um sonho e realizou um pesadelo rompa com tudo isso chega de rituais faça um ritual bom para você dê um passo para dentro caia dentro da imensidão do amor de Deus que habita em você e comece a ser um realizador e esqueça essa história de criador e criatura ambos se fundem não existe o criador se não houver a criatura e a criatura só pode existir se houver o criador portanto não são separados são juntos você e Deus é a mesma força você e Deus é a mesma coisa a única coisa que diferencia você de Deus é que Deus tem certeza absoluta de quem ele é e você na maioria das vezes fica querendo ser aquilo que não é para agradar os outros ou até mesmo para ficar confortável numa zona de conforto que não vai te levar para lugar nenhum reaja a isso reaja a isso meus filhos porque da maneira que vocês estão para Deus não serve Deus Deus quer muito mais do que simplesmente pessoas que ficam a reclamar à beira do caminho Deus não identifica você na multidão Deus identifica você no seu caminhar diário aí Deus se preocupa com você para não te deixar sozinho a multidão é um oásis falso a promessa de paraíso e felicidade depois da morte é uma grande mentira a felicidade é possível aqui e o paraíso está dentro de você você tem tudo para alcançar a sua felicidade em você não dependa dos outros faça a sua caminhada prepare o seu voo e voe alto porque a asa Deus dá pode ter certeza disso mas pare meus filhos de uma vez por toda acorde a humanidade envelheceu permanece na velhice dê oportunidade porque é novo se você até hoje experimentou só a tristeza no seu casamento só a tristeza na sua vida familiar experimente ao contrário dê uma chance a você de ser feliz se você experimentou até hoje meu filho só em gratidão vá para outra margem lá na outra margem existe consolo é isso que nosso senhor quis dizer quando ele disse vem a mim todos que está descansado e oprimido eu vos aliviarei não é para você ficar indo até ele ele disse vem a mim ele estava falando da condição humana não é no outro que você tem que descansar é em você em mim em mim em mim eu tenho todas as fontes necessárias para me revigorar em mim eu sou maioria com Deus em mim eu me garanto em mim eu sou completo quando eu não estou completo e dependo do outro para me completar eu não estou sendo um ser eu estou sendo humano e aí que entra a humanidade é falha a humanidade sofre a humanidade padece então para encerrar vou voltar a falar a mesma coisa parem de aceitarem serem comandados igual ovelhinhas que não sabem nada que precisa que alguém mostre o caminho para você encontrar Deus não existe caminho nenhum para você encontrar Deus Deus não está lá Deus está aí toda vez que você é o invocado fundo do seu coração lá na sua alma no divino ele responderá e responderá de maneira violenta se necessário for para atender aquilo que você quer e responderá de maneira suave e doce também quando você necessitar o remédio veneno pertence a ele ele usa a dose que ele achar necessário ele é sábio como você também é então tira essa venda dos olhos que impede você de ver a sua felicidade tira essa venda dos olhos que está impedindo você de ver um amanhã melhor eu garanto para vocês amanhã o sol virá muito mais bonito do que veio até hoje na sua vida basta você ter um pouquinho de vontade de olhar para ele de maneira diferenciada não como algo escaldante mas como algo que vem para trazer vida e é disso que você precisa viver a sua vida plenamente viva você e Deus é a maioria nunca esqueça disso basta por hoje falei hein uh 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 uh